O seu primeiro, a sua primeira projeção, foi meio que no susto, né? Assim, você assistiu a entrevista do Wagner. Não, foi no dia da entrevista do Wagner. Você teve tipo uma imersão. Eu tive, descolei assim, no meio da madrugada. Agora, a gente não contou direito, você podia contar a segunda sua, que foi legal, que foi a do teatro lá. A gente meio que contou, meio que passando rápido. É, a do teatro, ela meio que foi a terceira. Ah, a terceira? É. E qual foi a segunda? A segunda foi que eu, que foi quando eu tava em casa. Eu entrei, eu tava na minha casa, só que era uma luz dourada, assim, muito, muito intenso, tudo meio dourado. E aí, era a minha casa certinha, só que tinha algumas coisas fora de lugar. Como que? Ah, tipo, em vez de ter uma estátua de um bonequinho, naquela prateleira tava uma outra, um outro objeto, assim, que é diferente. Mas como é que pode? Você percebeu a sua casa meio do modo antigo? Ela tava dourada a luz, assim, é o que eu mais lembro. Ah, você pode ter ido numa dimensão um pouquinho diferente. É muito comum você sair do corpo e ver a casa 20 anos atrás, 10 anos, assim. A casa, ela vai mantendo um padrão, somente na primeira e segunda frequência, correspondente aos moradores que estavam naquela época. Pois essa mesa já não tá, essa mesa aqui, por exemplo, nós estamos gravando nela. Essa mesa aqui é... Essa é meio milenária aqui. Mas ela tá aqui desde o começo, né? Tá. Sim. Então, por exemplo, quantas pessoas viram essa mesa, projetam essa mesa aqui? Nossa. Se você tira essa mesa aqui agora e bota uma de vidro... Essa aqui vai continuar existindo. Ela vai continuar por um bom tempo aqui. Porque a quantidade de visualização plasmática, digamos assim, da existência dessa mesa... Então é bem comum a ida no ambiente e o ambiente... Uma vez eu tive uma experiência, eu fui tocar, eu era músico, eu fui tocar numa cidadezinha do interior aí, não lembro onde foi, e não tinha hotel. Aí, ela tava cheia e tal, nós ficamos numa casa de pessoas. Era um hotel que eles faziam, tipo aquelas coisas residenciais assim, né? Aí eu saí do corpo, na hora de... Chegamos de manhã, fomos dormir e tal. E fui até uma área, quando eu sabia qual era ali. Aí eu vi um móvel assim, falei, poxa, eu vou lá pra confirmar esse móvel, né? Aí eu voltei pro corpo, quando eu fui lá, o móvel não tava lá. Aí eu fiquei, pô, eu tenho certeza, porque eu nunca tinha ido naquele lugar. Lugar igual, só não tinha um móvel. Aí eu chamei um rapaz, falei, ó, ah, não sei não, peraí, deixa eu chamar fulano aqui. Esse cara tinha casado com a irmã dessa mulher, né? A mulher falou, não, como é que você sabe? Ela, eles estão casados, a gente já mais de 70 anos lá nesse lugar. Ela falou, tinha um móvel assim, desse jeito, naquele mesmo ambiente que eu vi. Aquele móvel existia, eu desenhei assim no papel, ela ficou assustada, perguntou se já tinha ido lá. Eu falei, eu não tenho nem idade pra ir lá na época, tinha 20 anos. Então, os móveis ficam na forma antiga, até a construção da casa fica na forma antiga. Detalhes assim da casa. Você muda um piano de lugar, vai continuar por um bom tempo. Por isso que eu perguntei. É, você pega tipo um eco do passado? É, a mente das pessoas. Vivendo aquilo, aquilo fica ali, aquela imagem. Ah, ela... Ela mantém. Isso aqui que é uma plasmagem, que chama de plasmagem. Isso aqui tem um duplo, né? A mesa também tá aqui. Mas se você tira a mesa daqui e coloca outra, por um bom tempo você não consegue enxergar a outra mesa nova. Fica antiga. É bem interessante isso aí. Muita gente se identifica com isso. Vai na casa, vê a casa da forma antiga. E aí você tava na segunda, você tava na sua casa dourada, com alguns objetos diferentes. E na terceira foi a do teatro. A terceira foi do teatro. Essa foi estranha, porque foi o seguinte, a gente teve um evento que foi em outubro. Imersão paranormal. É, um evento muito importante pra gente aqui e tal, né? Aí tinham alguns detalhes do evento que a gente não tinha pensado ainda e não estavam previstos. A gente não tinha nem discutido. Aí eu tive um sonho, quer dizer, tive uma projeção, uma projeção astral, que foi o quê? E eu, acho que uns 20 dias antes, eu me projetei lá no evento. Eu tava no evento, eu tava com o guru e tinham algumas coisas dando errado lá. E eu tava muito chateado, que eu falei, meu Deus, o cara não acredito que a gente... Errou isso. Que a gente errou isso. Aí eu falei pro guru, meu, e agora, o que a gente fala? Fica tranquilo, você vai ter mais uma chance. Eu falei, não, guru, a gente tá aqui. Já, já era. Já não deu mais. Tá no palco, viu? Já tamo aqui no palco, o que a gente ia fazer? Fica tranquilo, pensa bem que você vai ter mais uma chance. Eu falei, não, você tá viajando. E assim, eu tava com certeza absoluta que eu tava lá, já. Eu tava com uma sensação meio estranha, mas eu falei, não, isso aqui já é mesmo. Eu tava vivendo ali, na hora, né? Aí eram vários detalhes meio simples, assim, até, mas, na verdade, grandes, não é? E aí, quando eu acordei, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, sei lá, acho que eu acordei umas sete horas da manhã, eu mandei mensagem e perguntei do que eu tinha sonhado. Então, eu perguntei pro guru, o guru, ele lembrou? Não, você... Não, eu não lembro. Não, ele não tava lá. Quer dizer, ele tava, né? Tá, mas não tava. Ou ele tava. Ou eu... Tem que concluir. Aí o que aconteceu? Aí eu perguntei pro guru, eu falei, guru, você pensou no seu figurino? Daí ele falou, não. Então, eu falei, cara, eu acabei de ter uma projeção lá em que, cara, a gente tava todo... É... Todo zoado. Todo zoado com o... Ele tava com aquelas camisetinhas dele de pijama, não sei o quê. E a gente tava super chateado. Porque a gente falou, cara, a gente devia ter pensado nisso, não é? Eu... Daí eu falei, eu falei, pô, guru, é... Cara, a gente tem que ter um figurino legal lá. Daí que aconteceu, o guru falou, será? E não sei o quê, blá, 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 blá. Aí ele foi lá, foi atrás, ele mandou fazer uma roupa cósmica, não sei o quê. Muito legal também. Um bando sagrado. É, outra coisa também que aconteceu foi o seguinte. A gente, a gente tinha mais tempo, teve uma banda lá, que tava no palco com a gente. E na minha projeção, a banda tava sem microfone. Não tinha microfonado. E aconteceu isso também? Aí, não, eu perguntei pro nosso produtor, eu falei, eu chamei do, eu falei, Edu, você pensou... Por acaso, porque fala comigo. É, eu falei, Edu, por acaso você chegou a ver microfone pra banda? Não. Eu falei, tá, mas vai tocar uma banda. Ah, eu sei. E aí, não vai ter microfone? Ah, não vi isso e até onde eu sei não tem microfone. Então, eu falei, cara, precisa ter microfone. Como é que as pessoas vão ouvir a banda? Você tem uma retrocognição projetiva. Isso acontece bastante. Apesar da gente não entender a cara de tempo e espaço. Às vezes ela é bem forte, inclusive. Com detalhes, né? É como você tem uma oportunidade... Não me pergunte qual é a lógica disso, mas ela existe. Isso já... Eu tive um relato comprovado, inclusive. Eu vou contar. É quando você vai, quebra o tempo e espaço e tem a oportunidade de enxergar detalhes e retornar pra arrumar. Isso acontece em vários aspectos. A preocupação sua era grande com isso. Provavelmente até os próprios guias espirituais, os mentores que trabalham com vocês aqui, aproveitaram a oportunidade, mesmo parecendo simples. Não eram coisas simples, tanto que você estava conectado a isso. Pra você eram coisas importantes. Eu estava gravando na praia. Eu falei recentemente disso. Eu contei um relato. O dia que eu estava gravando lá. Eu falei, ó pessoal, eu vi uma pessoa cinco dias antes. Eu vi uma pessoa da família. Eu nem falei pra ninguém naquela época lá. Fiquei bem preocupado. Mas eu falei no FARC. Eu vi uma pessoa da família desencarnando. Próximo aqui. Uma pessoa desfalecida. Duas pessoas carregando. E espíritos da família do lado ajudando. Ela saiu de um quarto desfalecido com duas carregando. Eu falei isso cinco dias antes. Eu não sabia que não ia acontecer. Pra mim eu fiquei até com medo. Eu falei, ó, vou contar porque se não acontecer, não aconteceu. Mas do jeito eu vi, né? Cinco dias depois aconteceu exatamente a mesma coisa. Absolutamente igual. Uma pessoa desfaleceu, desencarnou inclusive. No quarto foi carregado a descoração já parado. Duas pessoas carregando e tal. E da família. Bem forte. Então, a gente parece ter uma capacidade... Aqui também temos. Mas ela é mais limitada. Fora do corpo parece que ela abre de vez assim. Os espíritos têm uma liberdade. Nós também temos. Os espíritos você viu. E vê mesmo. É, mas foi muito aflitivo. Porque assim... Parece que tá lá. Eu tive certeza absoluta que eu tava lá e que não dava mais pra mudar. E o guru me tranquilizou. Por isso que eu acho que pode ter sido ele. Também acho. Ou pode ter sido um mentor. Quando você atribui a imagem e associa ele. Que é normal. Isso é bem comum. Muita gente vê a gente e associa porque era alguém que tava com você lá. E por isso que ele transmitia tranquilo também. Falando que ele sabia claramente. Mas é impossível que seja ele também. Ele tava ali e não podia dar um susto em você. Porque você achava que estava lá. Se ele fala, não, fica calmo. Você tá fora do corpo tendo uma retrocognição. Uma pré-cognição. Você toma um susto e volta pro corpo e não lembra de nada. Então a ideia é que você ficasse naquela visão de estar lá e voltasse. No momento que você abre a lucidez, há um impacto no processo da rememoração. Que você pode perder a rememoração a partir de então. Por isso que quem tava lá, sabia que você tava tendo uma pré-cognição. E não falava pra você nada. Falava só que você ia ter uma nova oportunidade. Que saia. Você vai voltar, você vai ver. É, foi muito engraçado isso. Porque eu consigo lembrar até da sensação que eu tive na hora. Eu lembro do sentido, eu juro, assim, a roupa de vocês ficou massa depois desse. Não, eu fiquei, eu usei essa mesma que é uma clássica já. Inclusive virou bonequinho. Eu acho que eu tenho parecida com essa, eu acho massa. Não, ela virou bonequinho e o pessoal desenha também e tal, não sei o que. Mas o guru, cara, ele não ia ter como, ele usar essa jaquetinha não ia dar. Não ia dar. E o figurino dele ficou muito legal, assim. Virou, ficou, deu, foi um plus mesmo. Foi uma cereja, assim, sabe? Foi um kimono cósmico que eu comprei. É, então, não. Agora eu vou apelar, eu falei. É, mas foi isso mesmo. Mas é impressionante, eu juro, eu consigo lembrar o sentimento que eu tive. Sabe? Sabe, tipo um sentimento de alguma coisa assim, sei lá, a primeira vez que você vai pra Disney, sei lá. Vocês estão fazendo uma coisa espiritual, né? Vocês estão com conexão, conexão. Eu até perguntei pra eles aqui, no começo, sobre... É, você tava sendo atacado. Agora deu uma diminuída boa. Sobre os assédios, né? Vocês estão fazendo, então, e vocês, esse tipo de assunto aqui, não só esse, mas todos os que vocês trazem, abre muito consciência das pessoas, das pessoas questionarem. Então é normal que vocês sejam parados em todos os aspectos também. Você percebe como existe, né? Ajuda, né? Ajuda. E a gente já tá mais preparado também agora, espiritualmente, quanto fazendo uns rituais bem bonitinhos, que às vezes eu chego mais cedo aqui. O problema é tudo. Terças-feiras. Não é mais a gente depois de um tempo, a gente fica calejado. O problema é quando pega a família da gente. Ah, sim. Que faz a galera ficar nervosa. Na hora que vai acontecer alguma coisa importante assim, às vezes acontece um negócio pra deixar a gente... Em mim não vai pegar nada nunca, mas nas pessoas próximas... Eu tenho certeza que pega. É.